Música Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quadrinhos World Como de costume será um vídeo super rápido e será uma rápida resenha de Pecado Original ou Original Sim como é conhecido lá nos Estados Unidos É uma das grandes sagas da Marvel que foi lançada nos Estados Unidos e somente agora ganhou uma edição pela editora Planilla no formato mensal Em mãos aqui eu tenho a edição de número 0 que basicamente é uma introdução da saga principal A saga principal é desenhada pelo Mac Deodato brasileiro famoso nos Estados Unidos, aqui no Brasil também É brasileiro né, mas acredito que ele tenha mais valor lá nos Estados Unidos do que no seu próprio país Mas enfim, ela é escrita pelo Jason Aaron, que é um dos grandes escritores atualmente da Marvel Ele vem trabalhando em Thor, que é uma das grandes sagas que eu venho acompanhando da nova Marvel É uma das poucas também né, que eu não venho gostando muito das histórias da nova Marvel E Thor é uma das que se salva Bom, mas o assunto aqui é Pecado Original Eu não li a saga principal Eu ouvi algumas pessoas falarem muito bem Algumas não gostaram do final Mas o desenvolvimento da história até o final foi bem interessante Eu estou muito ansioso aí para ler a primeira edição de Pecado Original desenhada pelo Mac Deodato e dizem que o desenho do cara está de arrasar, como sempre na verdade Neste volume de número 0 conta de forma rápida um pouco do passado e o propósito do Vigia, pois ele fica ali na lua parado, estático silenciosamente, observando tudo o que acontece no universo Então, esse volume ele prepara terreno para o que vai vir a partir daqui Neste volume de número 0 ela é escrita pelo Mark Wade que é um dos grandes escritores de quadrinhos atualmente e desenhado pelo Jim Cheung Mark Morales e Justin Ponsor Acredito que seja assim que se pronuncia o nome desses artistas Lembrando que depois na saga principal esses artistas caem fora e entra o Mac Deodato e o Jason Aaron Na saga principal o Vigia ele vai morrer não é spoiler e isso acontece bem no comecinho da história o desenvolvimento da história é basicamente sobre a morte do Vigia então é uma história que eu estou muito ansioso para ler espero que vocês acompanhem essa série que vai sair mensalmente ao preço de R$ 5,90 mais um vídeo que chega ao fim foi um vídeo super rápido o propósito do canal é exatamente este passar rápidas resenhas diretas sem enrolação espero que vocês tenham gostado curte, compartilhe se inscreva no canal comente também a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal é isso e até os próximos vídeos valeu